Resumo da novela, Esmeralda, de 25 de maio de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Esmeralda, quarta-feira, 25 de maio de 2022. Esmeralda pede a Rosário, que conte a história desses brincos, mas ela, com meias palavras, diz a Esmeralda que eles guardam um grande segredo, mas que ela não pode contar nada por enquanto. Esmeralda visita Adrián e pergunta, por que ele brigou com José Armando. Adrián diz que quis defendê-la, e afirma que José Armando estava brincando com os sentimentos dela. Esmeralda fica triste. Adrián encontra-se com José Armando e lhe pede desculpas. José Armando aceita as desculpas e confessa que não consegue, se afastar de Esmeralda, e que por impulso a beijou. Diz também que isso não voltará a acontecer. Firmino conversa com Rosário e avisa, que quando Margarida esteve no cemitério, perguntando por uma menina que nasceu morta e, que a data que ela passou, foi a do dia em que Esmeralda nasceu. Ele pergunta se essa menina morta, não seria a própria Esmeralda, que teria escapado com vida. Rosário desconversa e sai rápido da casa do coveiro. Adrián fica enciumado quando José Armando diz, que viajará para a capital, para comprar o anel de noivado para Graziella, e marcar a data do casamento. Branca e Margarida vão à igreja do povoado. Neste momento chega Esmeralda usando um manto sobre a cabeça que cobre seus brincos, e se aproxima das duas sem imaginar que uma delas é sua mãe.